Salve pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre como podemos enfrentar a perda ou a morte de alguém. Eu sei que é muito difícil o assunto, mas espero que a gente consiga conversar um pouquinho sobre isso, principalmente que é o que eu trago no meu novo livro Ana e o Balão, que acabou de sair pela Darkside, ó, formatão bonitão, olha que coisa linda, capa dura, certo? Meu livro junto com o Fernando Vilela. E já vou passando aqui para agradecer a todos vocês que ainda continuam mandando as mensagens pela minha melhora, continuam torcendo por mim, muito obrigado. Sobre isso eu estou cada dia um pouco melhor, tá bom? Hoje amanheci já sem febre, sem calafrios, anos, o Titio ainda está com a voz um pouquinho, né, rouca. Para quem não acompanhou os outros vídeos, eu fui contaminado com esse corona, né, com o vírus, há uns 10 dias mais ou menos, então ainda estou em recuperação, mas decidi falar desse livro porque você sabe que eu sou inquieto, se eu ficar aqui só vendo internet o dia inteiro, eu vou ficar maluco lendo os livros que eu tenho que ler, né, que me ajudam muito, eu adiantei essa fila bastante, mas chegou o livro e eu falei, ah, não vou resistir, mano, ainda mais porque é um livro, um projeto meu com o Vilela de muitos anos, eu junto com o Fernando Vilela, o ilustrador, estamos há muitos anos querendo lançar esse livro, esse livro já trocou de editora, era para sair para uma outra editora, mas a gente não gostou do formato, das ideias, né, e da saída de uma editora que estava junto, que estava cuidando do trabalho, então a gente resolveu retirar o trabalho e agora estamos lançando pela Dark Side, ou seja, é um livro que está saindo para uma editora que a gente acredita muito, né, a Dark Side, uma editora jovem, uma editora moderna, que trabalha o design, olha isso aqui, rapa, olha isso aqui, olha, olha o acabamento disso aqui, né, olha para vocês verem, e o Vilela, que é esse ilustrador fantástico, que traz também, né, mano, essa novidade para o meu trabalho, né, essa modernidade para o meu trabalho, vamos falar um pouquinho da menina Ana, esse livro aqui foi construído a partir do momento que a minha esposa acordou um dia e falou que estava lembrando de uns sonhos que ela tinha quando era pequena, né, a Elaine, ela estava lembrando que ela sonhava que ela ia buscar o pai dela e num balão, ela ia num balão ver o pai dela no céu e tal, e quando ela era pequena, acho que ela tinha esses pensamentos, depois ela lembrou, quando ela me contou isso, claro, né, mano, eu fiquei com isso incubado na mente algumas semanas e depois eu falei, meu, eu vou escrever essa história, a história de uma menina que vai sim alugar um balão e vai buscar o pai dela no céu, ou vai tentar encontrar o pai dela no céu, né, então hoje chegou, na verdade ontem chegou, né, as edições do livro e eu fiquei assim maravilhado pelo tamanho, né, é o meu primeiro livro de capa preta que eu não pago, rapaz, que é feito por uma editora, os outros todos foram eu que paguei, por exemplo, o Cronista no Tempo Ruim, que é capa preta, foi eu que tive que pagar pela Selo Povo, agora é o meu primeiro livro feito por uma editora de capa preta, de capa dura, aqui no Brasil, né, fora eu já tive outros lançamentos das minhas traduções lá fora, e esse livro é um livro que eu tenho muito carinho porque eu queria trabalhar isso com as crianças, eu queria, ninguém aborda muito esse assunto com a criança, né, a perda, né, a perda do pai, da mãe, às vezes do irmãozinho, de um parente, de um vovô, de uma vovó, e eu queria trazer isso para esse livro, então a menina Ana, ela sai nessa descoberta de querer alugar um balão para poder buscar o pai dela, né, que faleceu, e ela vai nessa busca com o Sr. Jacó, que inclusive o Vilela fez um cara aqui, que eu vou falar para vocês, parece quem isso aqui, ó, olha, o Vilela, sacanagem, hein, Vilela, né, e o Sr. Jacó, olha essas ilustrações, parece quem esse cara aqui, ó, né, e a menina Ana, ela sai nessa busca, o Vilela é um grande ilustrador, é um cara reconhecido internacionalmente, não é à toa, né, olha isso aqui, olha isso aqui, eu lembro que eu fui no estúdio dele, quando a gente estava fazendo o trabalho, para conversar, é um dos poucos ilustradores, se não o único que, tirando do desterro, que o Alexandre Maia é meu amigo pessoal, mas é um dos poucos ilustradores que eu tive contato mesmo durante o livro, e eu vi ele pegando essas referências aqui da madeira, ele construindo isso aqui, ó, tá ligado, o acabamento do livro todo, feito detalhe por detalhe, os carimbos que ele utiliza, né, na arte dele, então assim, é um cara que ele conversa com essa coisa da ancestralidade, do Nordeste, eu gosto muito do traço dele, e é como eu falei, né, cara, é um cara que traz muito brilho para o livro, porque, ó, ele foi, ele foi um cara que fez o Lampião e Lancelot, entre outros livros, né, e o Lampião e o Lancelot, além de receber uma missão honrosa no prêmio de Bolonha, né, ele também ganhou dois prêmios Jabuti, rapa, tá ligado, é um cara que ele tem um trabalho, ele é designer também, né, mano, educador, curador, é um cara militante também, que luta como eu luto, é um cara muito importante para vocês conhecerem o trabalho dele, tem um espaço cultural, o Biná, junto com a esposa dele, a Estela, tá bom, e ele tem quadros no MoMA, ele tem, meu, em vários lugares importantes, mas o impacto dele em livros infantis e juvenis aqui no Brasil é muito grande, então para mim é uma honra estar fazendo um trabalho com ele, vocês veem que é um livro diferenciado, né, e eu voltando para a literatura infantil, eu voltando para a literatura infantil, eu estou muito feliz, eu vou deixar o link aí na descrição, tá ligado, para vocês comprarem pelo canal, vocês sabem que vocês acabam fortificando o canal quando vocês compram pelo link, né, tá à venda na Amazon já, tá à venda nas livrarias, mas se você comprar pelo link aqui, você acaba fortificando o nosso trabalho aqui no canal, e eu não vou contar mais da história, porque é uma história que demorou muitos anos para mim terminar, mas eu terminei com o maior carinho, é uma história mágica, é uma história bonita, para crianças que lidam com perda, ou para crianças que, de repente, não querem lidar, ou para os adultos que colecionam o trabalho do titio aqui, né, às vezes você é um adulto aí do outro lado que também coleciona o meu trampo, ou você gosta de ler meus trabalhos, o Vilela teve uma coisa muito legal que ele fez aqui, que não foi por a cor da menina, que não foi por as características, ele deixa tudo isso meio viajante, então tem hora que a menina está mais clara, tem hora que ela está escura, tem hora que ela está negra, tem hora que você vê só a lateral dela aqui, e aí os traços, né, aí o cabelo dá uma carinha assim de Amanhecer Esmeralda, que é o meu primeiro livro infantil, assim como o Pote Mágico, que é o segundo, então eu estou muito feliz de ter saído por esse selo da Dark Side, o Caveirinha, é uma editora que eu respeito demais, coleciono os livros, né, o tio Chico é meu amigo, eu considero o meu amigo o tio Chico, que é um dos editores lá, porque esses caras são muito, desde que eles surgiram, eu sempre vou atrás deles, sempre vou ver o que eles fazem, porque eles também têm essa coisa do designer, hoje é muito importante a literatura ter o acompanhamento do designer, tá bom? Então está aqui, ó, apresentado o livro para vocês, não vou me estender muito hoje, porque a voz já vai acabando naturalmente. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está acompanhando e está mandando as mensagens positivas, eu vou sair dessa, as pessoas que estão passando por isso também vão sair dessa, tá bom? E eu quero deixar esse vídeo dedicado ao seu Chu, seu Wilson, né, que é o cara, que é o dono do prédio onde tem a ser o povo, e ele faleceu hoje, e a gente está muito triste com a morte dele, mas a gente está feliz, porque ele faleceu de uma forma digna, ele não chegou a ficar doente, ele não chegou a ficar internado, né, ele passou dessa, foi entregue pelo filho dele de uma forma muito bonita. Então eu quero deixar aqui a minha homenagem, e como é importante, toda vez que eu encontrava ele de manhã, eu sempre fazia ele rir. Então eu estou muito agoniado porque ele faleceu, mas eu também estou muito feliz, porque em nenhum momento eu virei as costas e não tive tempo para cumprimentar ele, não tive tempo para falar com ele. A todo momento que eu trombava com ele, a gente dava risada junto, ia tomar café, ia se divertir. Então foi uma passagem que da minha parte está muito tranquila. a toda a família dele, os meus pêsames, tá bom? Esse vídeo aqui é uma homenagem a ele e a todos vocês que de repente perderam alguém e que têm esse sentimento, né? Quando pensar nessa pessoa, pensa sorrindo, porque as pessoas também têm o tempo delas de passagem aqui, tá bom? Sou Xuxo, sou Wilson, foi um prazer conhecer o senhor, tá? Foi muito divertido, tá bom? E onde o senhor estiver, saiba que a gente está mandando energia positiva para você e para a sua família, tá bom? Ó, a menina Ana e o balão, tá o link na descrição, rapa. Muito obrigado. 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 Obrigado.